Pecuarista tentou ajudar no parto de uma vaca, momento de estresse para o animal que, muitas das vezes, pode atacar quem está próximo. Infelizmente aconteceu o pior. Assista nosso vídeo até o final e fique por dentro de tudo. Mas antes, já deixe seu gostei no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for um inscrito, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo nosso. Segundo a Embrapa, quanto menor a interferência humana no parto de uma vaca melhor será o resultado. Isso evita o risco de causar problemas para o animal e ao bezerro. Mas em casos de partos problemáticos, o mais importante é recorrer ao serviço de um médico veterinário. Desta maneira, o próprio pecuarista ou funcionário também evita o pior, como ocorreu em uma fazenda no condado de Houston, no sudeste de Minnesota, nos Estados Unidos. O fazendeiro Richard Wagner, 66 anos, morreu após ser atacado por uma vaca que estava parindo o bezerro, segundo o site Post Bulletin. De acordo com o escritório do xerife do condado de Houston, os serviços de emergência foram chamados para uma fazenda na Jefferson Road por volta das 23 horas do domingo. Richard Wagner, 66 anos, ajudava uma vaca que estava tendo dificuldade em entregar um bezerro quando a vaca atacou o fazendeiro. Wagner sofreu ferimentos significativos e foi transportado para o sistema de saúde da Clínica Mayo em La Croce pelo New Albion Ambulance Service e pelo Tristat Ambulance Service. Ele sucumbiu aos ferimentos. A Embrapa destaca, em artigo disponível em seu site, que é comum neste período que as pessoas envolvidas muitas vezes não têm treinamento adequado, intervêm de forma inadequada e acabam causando mais problemas no parto do animal. Por isso a decisão de chamar o veterinário deve ser tomada o quanto antes. É comum que as vacas paridas invistam contra as pessoas. Veja nesses próximos vídeos alguns momentos desses ataques. Neste vídeo podemos observar que o peão tenta pegar o bezerro e a vaca que investe contra ele. A princípio parece até uma brincadeira do peão, mas tal brincadeira pode trazer consequências sérias. Neste outro vídeo vemos que a vaca atacou o peão sem pena. Ela estava com sua cria quando o peão se aproximou para pegar o bezerro e isso acabou acontecendo. Veja com atenção. Neste vídeo podemos ver a ajuda de uma mula na lida com o bezerro. Incrível as habilidades deste animal. canal. Veja você mesmo e deixe nos comentários o que achou do vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar seus comentários e sugestões para futuros vídeos na seção de comentários abaixo. Se você gostou de assistir, inscreva-se em nosso canal e confira nossos vídeos anteriores.